As obras da cidade industrial de Londrina finalmente devem ser retomadas. Duas empresas se mostraram interessadas e apresentaram as propostas. O local está abandonado desde dezembro do ano passado. Nesta segunda licitação, o valor máximo orçado beirou os 42 milhões de reais. 18 milhões mais caro do que o primeiro edital. Apenas duas empresas interessadas apresentaram proposta para assumir a obra, parada oficialmente desde dezembro do ano passado, com rompimento do contrato com a empresa anterior, que executou apenas 5% dos serviços. A liberalidade, digamos assim, da empresa, de cada empresa, olhar o orçamento que foi feito e apresentar a sua proposta. Porém, a Secretaria Municipal de Obras, a área de engenharia, porque orçamento de obra é um orçamento que é feito por engenheiro, então tem um requisito técnico e isso é avaliado. Então a Secretaria de Obras vai avaliar, sim, a planilha, se os preços são execuíveis, porque de fato o que se pretende contratar, obviamente, é uma empresa que ao assinar o contrato, cumpra com ele. Aqui na futura cidade industrial, a Prefeitura de Londrina vai disponibilizar 90 lotes, com metragens que variam de 2 a 6 mil metros quadrados. Mais de 200 empresas teriam manifestado interesse em construir no local. Após a retomada das obras, um novo edital será lançado para a venda dos terrenos. A Prefeitura deverá levar em consideração dos interessados a expectativa de arrecadação e também a quantidade de empregos que serão gerados. Passados todos os prazos legais do edital, o município estima para 2023 o retorno de máquinas e trabalhadores ao local, hoje em estado de abandono.